Vem! Vem! Chegue! Vem! 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 Você se sentiu presa num certo momento? Você falou que tinha o cabelo bem lisinho aqui assim? Você fez a limizamento? Sim! Você se sentiu presa pelo padrão no momento da tua vida? Com certeza! Com certeza! Demais! E hoje você tem a liberdade pra ser mais você? Tenho a liberdade pra ser mais eu! Com certeza! Tenho muito! E é muito gostoso, cara, essa sensação. Porque eu fico lembrando, inclusive, quando eu estava vindo pra cá, uma amiga minha me mandou um áudio que eu até chorei dentro do carro vindo pra cá e escutando áudio dela. Dela falando, Juliana, cara, para pra pensar de quando tu passava prancha no cabelo. Eu passava prancha no cabelo todos os dias. Tem noção disso? Não, muito louco, né? Todos os dias eu passava prancha no cabelo, porque eu não tinha a liberdade de ser eu. Eu acho que a gente está conquistando isso também. Sim! Aos poucos, né? Muito mais hoje. Exatamente! Porque o padrão que tinha era aquele. Então, eu queria estar dentro do padrão. Eu já não me achava bonita. Já achava que eu era feia. Então, eu tinha que fazer alguma coisa pra me encaixar dentro daquele padrão. E quando, na verdade, eu até falo também sobre uma coisa que é engraçada, porque uma menina que eu achava muito bonita na escola, ela virou pra mim e falou assim, Juliana, você é muito bonita. E quando ela falou aquilo pra mim, eu falei assim, não, alguma coisa tem de beleza em mim, cara. Eu tenho que enxergar também o que ela acha de bonito. Aí, foi quando eu comecei a gostar do meu sorriso. Foi quando eu comecei a gostar do meu olhar. Aí, pra aceitar o cabelo, eu participei de uma agência. Aí, a dona da agência, né, que era minha assessora na época, falou assim, olha, eu quero que você assuma seu cabelo. Aí, quando ela falou aquilo pra mim, me deu um baque assim, que eu falei, cara, como eu vou fazer isso? Eu não vou me achar bonita, não. Então, alisava o cabelo nessa época? Alisava. Você chegou a fazer transição capilar? Sim, tive que fazer. Tive que fazer, que eu passava química todo mês lá no cabelo. Então, o que eu acho, tipo assim, também, falando um pouco sobre isso, a gente foi batalhando, não só a gente, tô falando a gente, nós três aqui. Acho que os influenciadores também, mas acho que as pessoas que, de certa forma, lutaram por alguma coisa, né, e representavam alguma coisa, a gente foi lutando por vários padrões que eram impostos. Então, assim, a gente teve uma fase, tanto de corpo, de ser imposto a questão do corpo, e teve uma fase muito do cabelo, de que todo mundo fazia progressiva. Depois teve uma fase de que, sei lá, de plástica, todo mundo fazia plástica. E eu falo muito isso, tipo assim, pode parecer até hipocrisia eu falar isso hoje, que eu até fico zona que eu tenho um monte de plástica e tal, mas eu lembro que quando eu comecei na internet, as pessoas falavam assim, cara, você faz vídeo na internet, você tem um monte de seguidor, você tá ganhando dinheiro, você não vai fazer uma plástica desse teu nariz horroroso. Hoje eu olho as minhas fotos, Renato é uma pessoa que fala muito isso pra mim, fala assim, cara, você sempre foi bonita, só que foi imposto tanto pra você, que você precisava mudar o seu nariz, que você tinha que fazer aquela cirurgia, e tive um momento que eu pirei mesmo, sabe? E a questão do cabelo é muito louco, porque antigamente também tinha um preconceito, né? As pessoas tinham aquela cor padrão, todo mundo tinha aquela cor padrão. E aí quem ousava mais numa cor, hum, é louca. Essa aí é louca, roqueira. Ou então é não sei o que, pintava de vermelho, sei lá, sabe? Falava que era alguma coisa. E com o tempo isso foi mudando, e hoje eu vejo que, cara, a embeleze teve, não sei se vocês vão lembrar, né? Mas a embeleze teve uma coleção, não sei se foi uma coleção, mas teve umas tinturas, né? Umas nuances que... Teve azul, né, Renata? Tu lembra? Teve rosa. Ah, eu lembro disso. Cara, foi muito legal, foi muito inovador. E hoje a gente tá... Chegar com esse slogan, eu acho que é muito importante, sabe? Liberdade pra ser mais você. Tipo, acabou, você pode ser o que você quiser, você pode ser exatamente de dentro, sabe? Faça aquilo que te faça bem. É isso. Seja feliz do jeito que você quiser. Acho que cada vez mais as pessoas estão batendo nessa pauta, sabe? dos padrões, né? É. Tipo, seja do corpo. São tantas coisas, gente. É o corpo que é magro. É não sei o que, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Cara, você tem que... Você não tem que ir nada. Você tem que fazer o que você é feliz fazendo. Exatamente. Se você é feliz com o corpo que você tem, ótimo. Ah, eu não sou feliz é por uma questão de saúde e tudo mais. E aí você vai buscar aquilo que te faz bem, sabe? Mas essa questão do padrão, assim, é uma coisa que, graças a Deus, a sociedade está muito batendo nessa tecla. Batendo. Exatamente. De tanto bater, isso vai entrando na cabeça das pessoas. É verdade. E eu acho que a rede social, hoje, ajuda muito a gente a enxergar esse outro lado, que acho que era mais difícil antigamente. Porque a gente só via ali o que passava na televisão. Televisão. de formas, uma mais gordinha, uma mais magrinha, uma do cabelo crespo, a outra do cabelo liso. Você consegue ter um leque de pessoas tão grandes que você acaba se adaptando mais a isso. É verdade. A rede social tem uma parte que é ruim, mas acho que traz também muito disso pra gente, né? Isso. Representatividade, né? Exatamente. Eu acho que foi, apesar de ter a parte ruim, acho que foi maravilhoso. Maravilhoso. Porque eu imagino quantas pessoas sofreram na época só da televisão em achar que aquela perfeição era a verdade e elas que estavam erradas. Sabe? Na verdade, não. Hoje a gente vê a rede social, então a gente consegue ter proximidade com pessoas reais que estão ali aparecendo sem maquiagem. Verdade. Com o cabelo do cagado quando acorda aqui. Você sabe meu lema, né? A vida é um fit todo cagado. É isso aí. Meu lema também é deixa as pessoas, sabe? Eu sempre falo, deixa as pessoas. Ah, porque fulano deixa as pessoas. Deixa a pessoa ser feliz, né, Renata? É o nosso lema. Eu acho. Deixa os outros. Outro dia a gente tava conversando, ah, deixa essa pessoa, né? Deixa ela ser feliz. Falou tudo errado. A gente achou tudo errado na vida da pessoa. Aí a gente parou e falou, deixa, né? Deixa, né? O que a gente tem com isso? Não temos nada com isso, é? Eu acho que a gente, primeiro a gente fala, a gente fala daqui a pouco, a gente diz, deixa, né? É. Deixa o... Deixa o... A gente reticou um pouco antes, sim. Mas olha só, mas esse é o problema. É. É. Você pode super ter uma opinião sobre tudo nessa vida. Você só não precisa compartilhar ela com ninguém. E nem ser forrada, né? Guarda pra você e deixa a pessoa viver do jeito que ela quer. Pode ser que o jeito que ela viva não seja o que você gosta ou o que você acha legal, mas é um problema dela, não é um problema seu. É verdade. Você não vai pra internet e fica, ah, eu acho que fulano... Fulano é você. Isso que é o problema. Entendeu? Não, é? O que que você tem a ver com isso? Qual é o arroba? Eu acho. Essa página só vai ser vídeo postado sobre meus achismos. Ah, gente. Ah, eu acho. Ponte vozes da minha cabeça, né? Ponte vozes da minha cabeça. Pra começar que tu não tem que achar nada. É. Pra gente já começar a pauta do nosso começo aí. Olha aqui, o que que foi mais desafiador na vivência de vocês? Assim, pra chegar até aqui, onde vocês estão hoje? O que que foi mais desafiador? Eu acho que eu volto sobre essa questão da aceitação. Acho que foi o mais desafiador. E hoje me olhar, parar pra pensar, assim, em tudo que eu vivi lá atrás. É. Preconceito. É. Coisas até pessoais mesmo. Relacionamentos abusivos. Tudo que eu vivi, assim, e eu paro pra ver onde eu tô agora. Eu falo, caraca, cara. Muito bom. Que sensação boa. Isso daí, pra mim, ver essa realização toda. Aonde eu estou. As pessoas que estão à minha volta. As pessoas que me apoiam. Meu relacionamento. É. Eu tava conquistando o meu espaço. Isso é muito bom. Maravilhoso. Eu acho que é isso. Ju, tem quanto tempo de internet? Cara, de internet tem três anos. Que você começou a focar nisso como uma... É, que eu comecei a focar nisso. As coisas começaram a acontecer esse ano, na verdade. Ah, que legal. É. Esse ano? É. Nossa, é novo, então. É. E tu, hotel? Eu tenho quatro anos, né, amiga? Quatro anos. Pandemia. E o que foi mais desafiador até aqui, nessa tua tela digital? Desafiador era muito entender... Um influenciador digital, gente, ele precisa entender... Tô falando aqui o foco na minha profissão, né? É... Ele tem que entender aonde que é uma virada de chave, por quê? É... As pessoas confundem muito, né? Ainda confundem muito a parte de influência digital com fama, com não sei o quê. E não é esse caminho, né? O caminho é você estruturar quem você é, a sua verdade, o que que você vai levar pra rede social, pra aí você fazer um trabalho bacana e aí você ter reconhecimento profissional, com trabalho com marcas, a fama que ela acontece naturalmente. Mas assim, a prioridade é você entender essa virada de chave de como que você vai imprimir aquilo que você é, aqui ó, sem telefone, sem nada, na rede social. Como que você vai imprimir a sua verdade, como você vai editar a sua vida, o seu eu, pra você compartilhar na rede social e você fazer as pessoas se encantarem com você. Não, porque é difícil a pessoa... É muito difícil. É verdade, porque se a pessoa também começa a botar um personagem... Entendeu? Exato. Como que sustenta? Exato. Então, a parte pra mim desafiadora foi como que eu ia editar essa minha personalidade pra internet, né? Então, quando eu... Eu falei assim, ah, eu vou indo e eu vejo o que que vai dar. Só que esse voindo já era editado, entendeu? Esse voindo já era o que é, entendeu? Já era até o... Então, assim, isso pra mim foi desafiador. E a outra parte desafiadora foi como que eu ia fazer essa virada de chave pra rentabilizar. Você se vender na internet é muito difícil, gente. É verdade. Você não tem noção do que é você se vender. Porque você vende na beleza, você vende pelo jeito que você fala, você vende pelo jeito que você se arruma, você vende pelo visual. Você vende como você se posiciona em diversas coisas. E influenciadores digitais têm que entender, independente se você tá começando agora ou não, que sempre tem alguém te assistindo. É. Você não tem noção. Até quando o engajamento tá cagado. Sempre tem alguém assim. Ah, é o café que eu pedi. Sempre tem. Sempre tem alguém te assistindo. Quando você fala assim, quando chega... Antigamente chegava mais, hoje em dia não chega tanto assim. Chegava no nosso ouvido, tipo assim... Ah, então fulano de tal viu um vídeo que você postou, aí você... Não, pera, pera. Quem viu? Quem foi que viu? Então assim, você alcança um ponto da internet, porque a internet é um mundo, gente. É um mundo, literalmente. Porque você não tem noção de onde você tá chegando. É mesmo. Entendeu? Quem falou isso pra mim uma vez foi o Whindersson, sabia? Ah, legal. O Whindersson chegou pra mim logo no início e falou assim pra mim, Cara, tu não tem noção das pessoas que assistem os teus vídeos, não. Aí eu falei, sério? Ele não, tu não tem, eu não tinha. Aí ele começou a falar, não, vamos dar uma olhada aqui. Aí começou a me mostrar pessoas famosas, pessoas que a gente acompanhava. Eu falei, caraca, é mesmo. E eu só tive essa noção quando ele falou, porque realmente a gente não tem noção. Não tem. Às vezes surge lá uma pessoa que te segue e você fala, gente, essa pessoa me segue, eu assisti essa pessoa na televisão. É isso. E também a pessoa que nunca, às vezes é uma professora sua. Sim. Uma tia, uma prima da tua mãe, sabe? É muito doido, é muito doido. É muito doido. Então assim, são dois desafios enormes ali, né? Como que você vai ingressar nisso pra você... Porque isso vira sua profissão, vira seu negócio, vira tudo, vira a tua vida. Já é a tua vida, na verdade. E você pensa numa larga escala, pensa em quantas... você é uma empresa. Quantas pessoas você movimenta, quantas pessoas você emprega. Hoje, se eu parar pra listar assim, eu falo, gente, eu sou responsável por tanta gente. Isso é um caso... você é louco, sabe? De entender aonde que é o alcance do seu trabalho e enfim, isso são várias... São as duas coisas que foram mais... que eu fiquei mais matutando, sabe? Vai, vem, 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 chegaiiiiiiisduh!